Paz seja convosco. Eu espero que você esteja bem, sua família. Só o fato de você estar assistindo esse vídeo agora, significa que você tem separado um tempo para Deus a cada dia. E isso é muito bom. Porque a cada momento, Deus deseja trazer a você orientações seguras para a sua caminhada e para a minha caminhada. Esta é a proposta desses vídeos diários. Aprofundar com Deus a nossa caminhada. Hoje, eu quero convidar você para nós lermos o Salmo 91, nos versos 1 e 2. O Salmo diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Unipotente, diz ao Senhor, A realidade é que todos nós buscamos, em todo o tempo, um refúgio. Um lugar seguro, onde nós possamos estar tranquilos em meio às piores tempestades da vida. Nos dias de hoje, são tantas as tormentas que às vezes temos que enfrentar, que às vezes dá vontade de desanimar. Todavia, o texto é claro em dizer que somente que aqueles que estão abrigados no Altíssimo, esses podem declarar de que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Por isso, a pergunta que eu faço para você agora é a seguinte. Em quem você confia? Aonde está a sua fortaleza? Será que você confia nos bens que você possui? Na influência? No dinheiro que você tem? Nos negócios? No seu emprego? Bom, o rei Davi escolheu fazer do Altíssimo a sua proteção. É ali que ele encontrava segurança. Quando eu era criança, eu brincava muito com os meus amigos do pega-pega. Lembra? Tinha um lugar que a gente chamava de refúgio. A gente corria de um lado para o outro, mas quem conseguisse colocar a mão no refúgio estaria salvo, estaria seguro. Deus é o nosso refúgio. E se você está vivendo momentos difíceis, onde você tem que fugir todos os dias de dificuldades, você pode ir para esse lugar. Pode ir para esse refúgio que você vai encontrar paz e segurança. Vai encontrar um local onde Deus cuida de você. Todavia, um lugar seguro para todos nós, um lugar de descanso, precisa haver dedicação. Precisa haver entrega. Você precisa deixar que Deus cuide de você. Ele deseja ser esse lugar de fortaleza e abrigo para você. Por isso, não importa a dor ou o sofrimento que você está passando, não importa quão grave seja o problema que você está enfrentando, Deus quer ser o seu refúgio e o seu socorro. Nele você pode confiar. Viva hoje a realidade que o rei Davi viveu. Existe segurança para todo aquele que coloca em Deus a sua confiança. Vamos orar por isso hoje? Nosso Pai, nós não queremos confiar em mais nada nesse mundo, senão no Senhor. Nós queremos nos abrigar debaixo do Todo-Poderoso, para que estejamos cuidados e protegidos em meio às provas desse mundo. Cuida de nós nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.